Boa noite meus lindos e lindas, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues do podcast da Gabizinha e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, fiquei tão feliz de recebê-la, tenho muito carinho, muita admiração, minha querida Bianca Valharin, seja bem-vinda! Oi, tudo bom Gabi? Tudo ótimo, que honra te receber aqui, Bianca que é uma referência pra nós mulheres, de realmente levar a gente a ter uma autoestima, de pensar fora da casinha e da caixinha também, acho que é dos dois, sair desse mundo só de, ai não posso, eu não consigo, eu não tenho talento e eu tenho certeza que ela vai ensinar muita coisa legal pra todos vocês, desde já agradecer aos nossos patrocinadores, Estúdio Song, Rádio Digital Music FM, agradecer também Nucleão Brasil, Pedazos Mágicos, Ale Mega e olha, tem muita gente que apoia esse projeto, então muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês, Bianca a casa é sua, hoje fica à vontade. Ah, já tô super à vontade, parabéns pelo teu podcast, é muito legal porque você pode trazer ainda mais informação e um pouquinho também, né, das coisas que você pensa, acredita, do teu jeito, do seu estilo também, de criar conteúdo e eu acredito que isso aí já tem inspirado muitas e muitas pessoas. Amém, amém, obrigada, mas vamos lá, quero conhecer hoje um pouco mais da Bianca, a gente vê a Bianca sempre muito sorridente, ali trazendo muita alegria, muita autoestima pra mulherada nas suas redes sociais, seus conteúdos são fantásticos, mas se você pudesse voltar um pouco nessa linha do tempo, como que foi o início, assim, da Bianca, eu sei que você tem um testemunho lindo, eu quero saber tudo. É lindo a partir do momento que eu decidi, né, fazer desse, dessa experiência de vida assim, essa história de inspiração pra outras vidas, porque até recentemente, eu diria que, o que, uns três anos atrás, eu tinha muita vergonha de contar as coisas que eu já tinha passado e bloqueio mesmo, assim, até medo do julgamento, o que vão pensar, do que vão me rotular, se eu contar que eu, mesmo sendo filha de pastor, porque eu sou filha de um pastor que é muito querido no Brasil, o pastor João Ribe Palharim, meu amado pai, se eu contar das coisas que eu fiz, das coisas que eu vivi, será que isso vai gerar, assim, uma, pessoas que vão falar mal de mim na internet, haters, né, os haters, famosos haters, será que isso vai ser pra mim algo que vai me detonar emocionalmente? Mas, ainda eu ficava com aquela coisa assim, tipo, eu sentia Deus me cobrando de dar sentido ao que eu tinha vivido. Então, com o nascimento do meu filho, mas ainda... Ele é muito fofo. Com o nascimento do João Mateus, que hoje está com cinco anos, eu senti isso arder mesmo, eu senti essa necessidade de estar dividindo com as pessoas, até porque, cada vez mais, eu via gente perdida no mundo das drogas, ou, se não é a droga, é a baixa autoestima, são vícios emocionais, e, por acaso, eu fui ali, parei de paraquedas mesmo, na Febracis, que é treinamento em coaching, né, do Paulo Vieira, que ele é também cristão, mas ele trabalha também com inteligência emocional, e aí foi que eu... Aliás, foi até no mesmo prédio que a rádio fica, Gabi. Sim, é verdade. E a vida toda lá, um andar abaixo do meu, e eu nunca tinha parado pra entrar, conhecer, tal, foi meu pai até que quis ver um dia. E aí, eles pegam o telefone, né, e começam a mandar vídeo, e não sei o que, aquilo tudo foi fazendo muito sentido pra mim, sabe, de uma nova história, de ressignificar, de transformar uma dor em um propósito, e qual o teu propósito, e qual o teu propósito, tal, tal. E tem um vídeo do Paulo Vieira que ele fala isso, né, qual o teu propósito, que propósito muda tudo. E aí, eu percebi que eu precisava de um propósito, sabe? Eu precisava disso, eu precisava dar sentido à minha dor, à dor que eu causei também na minha família, e eu fui ali, já aproveitando pra começar essa história, né, compartilhar um pouquinho do que eu vivi, eu pequena, já, assim, já frequentando igreja, né, desde que me entendo por gente. Meu pai tem ali fotos de quando ele tava inaugurando a Paz e Vida, anos 80, e eu bebezinha, sentada, assim, né, no bagageiro do carro, no porta-mala tava aberto, assim, e ele pegando as faixas, né, pra pôr na rua, na Avenida Rio Branco, tal. E eu lá, ainda pequenininha, bebezinha mesmo, desde que eu me entendo por gente, eu cresci na igreja, né, e desde pequenininha, comi lona, comia bastante, tal, e talvez por ser um pouco maior, nada assim, nossa, obesa mórbida. Não, eu era uma gordinha, bonitinha, lindinha, mas tinha mesmo um padrão de corpo diferente das outras meninas. E conforme eu fui crescer, isso eu vejo por fotos, né, bem rechonchudinha, assim, e crescendo, eu continuei com aquele corpo mais cheinho, e pra criança, né, dos anos 80, dos anos 90, você sabe, aí já vira aquele, aquela coisa pesada, um bullying que hoje, graças a Deus, eu percebo as mães muito mais conscientes de falar, ah, não, não fala isso, ó, você tem que respeitar, tal. Naquela época, nem existia esse termo, bullying, né? Sim, é verdade. E era tudo muito normal, tanto que adultos tiravam sarro, né, e eu me lembro muito disso, assim, de eu crescendo e ouvindo esses comentários, ai, como ela é bonitinha de rosto, e, né, poxa, de rosto é... E pior que naquela época, né, eu falo até muito recente, porque isso começou a mudar muito recente, as pessoas, elas não tinham essa... Esse parâmetro do que é certo, ou que machuca a outra pessoa. E porque nem sempre a gente fala, né, e criança, menos ainda, porque não tem uma coisa, tipo, por exemplo, o que eu tô sentindo? Peraí, eu tô ficando triste com isso, deixa eu conversar com a minha mãe sobre isso. Sim. Não tem esse filtro de, deixa eu conversar com meus pais sobre o que eu tô sentindo, sobre eu tô angustiada. Não. Então, eu ficava agoniada com isso, eu me sentia deslocada, desconfortável na minha própria pele. Então, a principal questão que todo mundo, e não é só criança, todo mundo gosta do... Todo mundo precisa do pertencimento. Eu pertenço a isso aqui, eu sou aceita nesse lugar, aqui eu sou amada, eu sou importante, eu sou valorizada, eu tenho valor. E, embora a gente canta isso nas musiquinhas, tal, não sei o quê, mas eu não sentia isso. E eu acredito que muitas pessoas se identificam especialmente com essa parte do... Eu não me sentia pertencendo a algum lugar. E aí, nisso foi se estabelecendo, assim, um padrão emocional de baixa autoestima, de... Eu não posso, eu não sou igual, eu não sou amada, as pessoas não me aceitam como eu sou. E isso me dava uma angústia, que eu descontava ainda mais na comida. Então, eu me lembro, assim, com sete, oito anos, eu lembro, e eu tenho até uma foto disso, que eu tava... Eu lembro, assim, como se fosse ontem, que eu tava vestindo a roupa, e nenhuma roupa minha entrava, de criança entrava. E aí, minha mãe, ah, mas a gente tem que sair pra... pra ir pra uma festinha, né, da irmã, que era a festinha junina. Ah, bom, veste a minha roupa. Minha mãe, ela tinha trinta e tantos anos na época, né? E eu precisei ir, tendo oito aninhos, eu precisei pôr a roupa de uma adulta, porque a roupa de criança não entrava em mim. Isso me marcou muito, né? Porque a roupa de criança não entrava em mim. Então, eu me lembro dessas experiências, né, em flashes, assim, eu me lembro de situações em que, além, né, daquela situação de, ah, ela é tão bonita, de rosto, outras comparações como, ah, a Bianca, ela é assim, ela come muito, tal, e risadas, assim, e, na verdade, aquela coisa que passava batido e que a criança não comenta, mas que vai internalizando aquele sentimento de rejeição. E até a Joyce Meyer tem um livro que ela fala sobre a raiz da rejeição, e a rejeição é um dos principais problemas que as pessoas vivem, e que marca demais a vida adulta, os relacionamentos, casamento, vai marcar como ela vai, a pessoa lida com os filhos também. E isso é algo, assim, que eu vim a entender até na vida adulta, mas a partir dessa baixa autoestima, eu tinha essa necessidade de viver buscando como é que as pessoas vão me amar aqui, como é que eu vou fazer para eu ser aceita aqui. E aí fui crescendo ainda maiorzinha, mais cheinha que a maioria das meninas, sempre, desde que eu me lembro, em todas as situações, assim, eu sendo sempre maior e a última da fila, além disso, mais alta também. E aí, com 12 anos por aí, eu me lembro que eu fui para uma academia acompanhar a minha mãe, que ela começou a fazer exercício e tal, e eu comecei a fazer com ela. E aí uma mulher na academia me chamou, porque ela trabalhava em uma agência de modelos, de modelos, então, para mim, o quê? Tipo, né? Eu sou gordinha, como assim, né? Cresceu com aquela rejeição e aí isso fica na pessoa. A pessoa nunca vai se sentir suficiente, né? Bianca, infelizmente. É. Foi isso, exatamente. Quando ela falou assim, até lembro, eu saí da esteira, aí ela falou assim, Oi, eu sou a Regina, eu trabalho com uma agência de modelos e eu estava olhando para você, você é bonita, você já pensou em fazer alguma coisa assim, um teste, um book? Falei, eu dei risada na cara dela, eu falei assim, eu ia ter que emagrecer, né? Ela falou assim, é, mas você emagrece daí? Ela falou para mim. E aí, esse daí, você emagrece, ficou na minha cabeça, eu fui e conversei com a minha mãe, depois conversei com o meu pai, aí, tá bom, vai lá, vai conhecer, vai ver qual que é a deles. E eu fui na agência, aí, não apenas fui nessa, fui em várias agências e todas tiveram o mesmo parecer, assim, é, ela é bonita, mas tem que emagrecer 20 quilos. Nossa. E eu tinha 12 anos. E aí, eu peguei, comecei a, primeiro, né, dispensei essa ideia de cara, mas, depois, em casa, eu comecei a pensar, peraí, como é que uma pessoa emagrece? E aí, eu fui atrás, não existia internet, gente, nessa época. Então, eu tinha 12 anos, e aí, eu, eu me lembro de ter visto aquelas revistas Boa Forma, não sei o que, eu lembrei que minha mãe tinha umas, então, deixa eu ver essas revistas da minha mãe, né, Boa Forma, Corpo a Corpo, aí eu fui lá ver como é que eram essas dietas. Ah, acho que dá para fazer, come para caramba, tipo, eu pensei, né, porque tem café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, ceia, nossa, que maravilha, come a beça. Mal sabia, né? Só que nisso, comecei a fazer, rapidamente emagreci 20, e aí, três meses, imagina, metabolismo de adolescente, né? Super rápido. Muito rápido, aí eu emagreci, fiquei com os tais dos 52 quilos, mas aí, eu comecei a ficar obsessiva com isso, e fiquei paranoica de que, aí eu fiz o book, né, fui, entrei para a agência de modelo, isso para resumir, comecei a fazer fotos, trabalhos, tal, e minha mãe ia comigo para baixo, para cima, a coisa das agências e de teste, e aí o endereço, a cidade toda, né, que tinha que rodar, ela sempre ia comigo, e as modelos, os modelos, eles pareciam tão divertidos, pareciam tão legais, parecia tudo tão máximo assim, e as modelos fumavam, né, muitas fumavam, e eu sempre ouvia uma ou outra falando assim, ah, tá, não sei o que, cigarro, pá, que tira a fome, o que é uma ilusão, não é que tira a fome, é que daí, se a pessoa está ansiosa, em vez de comer, ela vai fumar, então seria uma substituição, mas daí, eu ficava assim pensando, e tanto que, eu quis experimentar cigarro, por medo, de que eu fosse engordar de novo, e aí comecei nisso, a, ah, tal, tentar dar uns perdidos na minha mãe, né, a mãe não precisa ir comigo, tal, e ela, tá bom, você tem certeza, e aí, né, eu explicava lá como é que eu ia fazer, enfim, aí ela foi desencarnando de ir comigo, também tinha um monte de coisa pra fazer, resolver tudo, bom, então eu, eu comecei a ir pra os testes, tal, não sei o que, entrou usar com as modelos, na hora do cigarrinho, e daí do cigarrinho pra, o convite pra balada, foi questão de tempo, da balada pra bebida, né, e aí nisso, a minha família tava também muito envolvida ali, meu pai tava começando a estourar também, Brasil todo, assim, abrindo igreja, ali, 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 então não tava muito presente também, em casa, e eu tava achando que tava vivendo, né, tá, tô curtindo a vida, eu sou uma jovem e tal, teve o período em que eu, é, tive anorexia, nossa, porque, com essa mania, né, esse controle, ficava contando calorias, e aí teve uma época que eu não quis, que passasse de 300 calorias, por dia, por dia, é tão surreal, não, é tão surreal, até recentemente eu acompanhei uma moça, e ela, com anorexia, até eu recomendei que a mãe dela a internasse, uma menina muito inteligente, muito linda, e entrou nessa da anorexia, e é uma prisão tão grande, a anorexia é tão sofrida, tão sofrida, e não é questão de gente, ai, já tá magra, não é questão, é um sofrimento, é uma relação tão doentia com a comida, que a pessoa começa a desenvolver ali, que nem ela tá, e essa garota, eu falei, quanto é se você tá comendo por dia, e foi aí que eu falei pra mãe dela, mãe, interna, porque ela tá, menos de 100, tava, né, no caso, menos de 100, então, é uma coisa muito doida, eu não sei, como é que eu conseguia 300 calorias por dia, mas tinha dia que era menos que 300. E o pior, né, Bianca, é que assim, a gente pode até falar pra pessoa, mas você tá magra, você tá linda, você tá bem, pra pessoa, na forma como ela se vê, ela não tá, né, e ela pode até tá vendo ali os ossos, né, a pessoa com anorexia, ela desenvolve uma coisa assim, ela começa a romantizar ali os ossos, aparecendo e saltados, é uma idealização, e aí, os ossos, eu tinha os ossos aqui saltados, a beça, e aí, eu achava aquilo bem legal, e eu me lembro que eu tinha pavor, de que eu comesse um pouquinho a mais, e eu me pesava várias vezes por dia, são comportamentos assim, que você vai vendo, que tá começando a ficar ruim, né, aí a ponto de, a professora, às vezes, precisava ligar pra minha mãe, né, ah, vem buscar sua filha, tá passando mal aqui, e aí, eu tinha desmaiado na escola, coisas assim, e isso começou a passar, quando eu comecei a ir, pra esse mundo da, da me entrosar, com as modelos, e, ah, uma festa aqui, outra ali, bebida, aí, nisso, já quebrou a resistência até de fazer, de fumar maconha, né, então, comecei a fazer coisas que eu não queria, no começo ali, né, não me tornei modelo pensando que, ah, vou me perder, eu me lembro que uma vez, quando eu era, antes de tudo isso, né, fui no cinema com meus pais, eu tinha, tipo, uns 11, 11, 12 anos, ou pra fazer, e aí, eu me lembro que tinha aquele filme com a, ai, não me lembro o nome da atriz, mas, aí era, as patricinhas de Beverly Hills, e aí, no filme, o meu, quando acabou o filme, meu pai falou assim, nossa, Bianca, aquela moça lá, e ela é bem bonitinha, mas, olha isso, aí, meu pai, Bianca, aquela moça lá, parecia você, mas ele tava querendo me elogiar, tipo assim, ela é bonita, e você, você é bonita, ela é bonita, então, era uma, era um elogio, só que na minha, olha só, como eu achava que eu, era tão certinha, né, tipo, aí eu falei assim, por que que você me compara a ela, ela fumou no filme, ela fumou um cigarro no filme, e isso pra mim foi tipo, como assim você fala que eu sou parecida com uma pessoa que faz isso? É, porque geralmente, quando entra assim, né, nesse mundo artístico, o mundo artístico em geral, a gente tá falando aqui da questão dos modelos, mas, a gente fala no mundo artístico, é um mundo que você não entra, porque, ah, eu quero beber, eu quero começar a frequentar as festinhas, ou eu quero começar a usar, né, qual que seja, qualquer que for a droga, você não pensa nisso, você pensa no status, melhorar de vida, né, é o que você pergunta, quando você vai perguntar pra uma, uma menina novinha, por que que você quer ser modelo? Ah, porque eu quero dar uma vida boa pros meus pais. Pra mim, eu vou te falar, por que que eu virei modelo? Eu nunca tive o sonho de, nossa, eu quero desfilar. Minhas brincadeiras de criança nunca era desfile, né, porque tem aquela menina que você vê e fala assim, pô, essa menina, acho que ela vai ser modelo, porque ela ama brincar de desfile, de tirar foto, e não era o que eu queria fazer, eu gostava de brincar de boneca, de médico, brincar de casinha, né, eu tinha lá, eu gostava de brincar dessas coisas, então, hoje assim, olhando, eu entendo que, o que eu buscava, naquele momento, eu buscava ser aceita. Sim. Eu buscava aquela criança, que tava ainda aqui dentro, né, que tinha sido rejeitada, chamada de gorda, tirada o sarro dela, né, o pessoal, as crianças, tirada, gorda, eu lembro uma vez que, saindo da escola, meu pai, ele adora contar essa história, mas foi uma dentre várias vezes, mas que aí, uma vez, era tão comum pra, o pessoalzinho, a galerinha, né, as crianças da escola, de me chamar de gorda, que o menino na frente do meu pai, começou a me chamar de gorda, gorda baleia, saco de areia, e aí, meu pai ficou muito bravo, e deu um esculacho no menino, virou lá pro menino, meteu o dedo assim, na cara dele, falou assim, você nunca mais faz isso, blá, 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 o menino realmente parou, mas tinha outras crianças, né, e como era normal, ninguém falava nada, eu passei por isso, então, eu acredito que era muito mais uma questão de ser aceita, do que, nossa, eu amo tirar fotos, nossa, eu nasci pra fazer isso, não, tipo, eu tava lá, e finalmente eu tava me sentindo aceita, mas ainda faltava, e eu creio que até, essa baixa autoestima, ela ativou assim, algo em mim de uma, um bloqueio mesmo, tanto nas minhas relações pessoais, que eu não conseguia sentir o amor, não quer dizer que eu não era amada, como também, um bloqueio quanto até Deus, Deus vai me amar, ninguém me ama, ninguém me aceita, então, como é, então, tinha um bloqueio ali, um tipo assim, eu sei que Deus é bom, eu sei que ele existe, mas, ele vai dar trela pra mim, sabe, assim, então, um sentimento muito ruim, mesmo, de rejeição, e nisso, a coisa foi andando, eu, aquela mesma compulsão da infância, que era, pra comida, eu comecei a colocar, pra maconha, pra, é, bebida, passou um tempo, eu tive uma desilusão, sentimental, logo ali, minha primeira, primeiro, primeira paixão, e foi, assim, algo que me desestabilizou muito, e, daí, nisso, senti que, que, nossa, tava destruída, comecei pra rave, rave, anestesiava, mas, eu senti algo tão demoníaco, assim, tão pesado, eu sabia que eu não era, parte daquilo, assim, e eu pedia, Deus, não me deixa ficar, louca assim, pra sempre, porque aí tem, as drogas, né, drogas químicas, tipo, estas, e ácido, eu tomei, várias, assim, e até coisas que, por exemplo, hoje eu vejo, que insanidade que é isso, porque, você tá lá, naquela loucura, toma coisas que você não sabe nem o que é, e se você morre, e se vira um filme, e se não volta nunca mais, é, eu morria, assim, né, quando eu tava daquele jeito, assim, né, entorpecida, meu Deus, eu só quero voltar ao normal, meu Deus, me ajuda a voltar ao normal, me salva, não me deixa morrer desse jeito aqui, desse jeito que eu tô, e aí, nisso, juntou um monte de coisa, comecei a ter, é, reação, porque eu sei que, hoje, eu sei, inclusive, falei com uma dermatominha, uma época, e ela falou assim, tudo o que é emocional, afeta demais a nossa pele, e aí, comecei a ter um problema na minha pele, e tenho até uma cicatriz bem suave aqui, mas na época virou um calombo, porque daí eu tive uma crise de pânico, e de autoflagelação mesmo, eram umas bolinhas, tipo uma alergia, que eu comecei a cavucar, cutucar mesmo com uma faca, numa madrugada que ficava coçando, sabe, e era uma coisa assim, meio alérgica, bem no meio da minha testa, e eu sentia tanta raiva daquilo, que um dia eu peguei uma faca, na madrugada, eu passei a madrugada cavucando a minha pele, aí de manhã, mãe, pai, me olha, aí eles ficaram apavorados, porque eu tinha feito um buraco, né, tava ferido, tava sangrando, tava roxo, e aí, nisso, já era modelo, né, começavam a ligar, ah, tem um teste não sei onde, ó, eu fazia na época a propaganda da C&A, fazia revista, fiz capricho, fiz Marie Claire, eu tava com, tinha acabado de fazer o colegial, então, até o terceiro colegial, meu pai falou, você tem que fazer, e depois, se você quiser, você pode ir pra fora, ele nunca deixou parar pra, pra ir pra outro país, assim, só que quando isso ia acontecer até, eu, eu tava também já totalmente, sem qualquer noção, não era foco mesmo no trabalho, o que eu queria era ficar doida, 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 e eu acredito que era mesmo esse vício, essa compulsão, e aí, nisso, ficar essa coisa na testa, terrível, eu não podia fazer os trabalhos, e aí, eu comecei a ficar trancada em casa, comendo, 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 porque já não tinha mais outra coisa que pudesse anestesiar, comendo, 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 aí, eu engordei, em cerca de uns três meses, eu fui pra 90 quilos, de 50, imagina, uma coisa surreal, a ponto de daí, a calça que eu tive que vestir um dia, um certo dia lá pra sair, porque eu só saía pra comprar cigarro, e, ou, tipo assim, tinha que, obrigada a ir pro médico, porque minha mãe tinha marcado alguma coisa ali, pra me ajudar, né, desesperadamente, minha mãe tentando me ajudar, e eu deprimida, 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 e só comia, 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 tacava a geladeira de madrugada, então, a gente vê aquelas cenas de filme, acha assim, meu, como é que a pessoa faz isso, né, tipo, feijão com sorvete, eu fiz isso, feijão com sorvete, sabe, pizza, com, sabe, assim, uma hora, come um pedaço de bolo, daí em cima a pizza, e depois volta pro bolo, uma coisa assim, que não é o sabor, é a compulsão. É pra passar, né, é como se, tipo, é uma droga, usa como uma droga, assim, sabe? Sim, sim, infelizmente, mas algo que eu começo a reparar aqui, é que a sua família foi muito presente, não te abandonaram, né, Bianca? Demais, 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 porque daí, nesse processo ainda, minha mãe, quando eu já tava bem mais, né, gordinha, gordinha, eu tava com 90 quilos, né, então, de 50 pra 90, eu já nem me reconhecia, e foi tudo tão rápido, então, a minha mãe, ela, um dia, um certo dia chegou pra mim e falou assim, ó, Bianca, você é tão inteligente, filha, você tem a vida pela frente, filha, vai estudar, vai descobrir, você pode descobrir algo que você ame muito de fazer, e aí, eu falei, tá bom, mãe, então, aí ela, vou te pôr no cursinho, vamos ver um cursinho, tal, aí fomos, só que, logo no primeiro dia ali, tipo, eu senti a zoação, porque eu tava mesmo, bem estranha, mas não é justificativa pra isso, né, claro, mas, é, eu tava, tava um baita de um calor, e eu, como eu tava com essa ferida enorme na testa, eu tava usando gorrinho pra todo lugar, só que eu tinha pintado, e aí eu tinha pintado meu cabelo de preto, e eu, era, essa mesma brancura, assim, né, então, eu tava meio que uma, sabe, Mortícia Adams, só que de gorrinho, e aí, eles fizeram uma musiquinha de filme de terror, assim, quando eu entrei na sala, aí eu fiquei com raiva, e eu não quis mais entrar na sala, desculpa perguntar, você tava com o que, 18? Tava com 18 anos, e aí, eu não quis entrar na sala, eu quis ir pro bar, e aí, eu fui pro bar, e aí lá, eu já fiz, né, depois de beber, já, puxa, ficava bem menos tímida, bem menos travada, então, fiz amizade com o pessoal de lá, e não demorou muito tempo, alguém apareceu lá com cocaína, e aí, já, não, é, quero experimentar, vai comprar pra você, compra pra mim também, já nem assim, tipo, ah, deixa eu experimentar da sua, compra pra mim também, e aí, nisso, já comecei, cheguei chegando, né, nessa coisa, e questão também de tempo, apareceu uma das pessoas ali que usava, o crack, e foi aí que, já tava tão, assim, sem filtro mesmo, sem qualquer tipo de, porque, chega uma hora, em que, a droga, ela, a primeira vez que a pessoa usa, vai, pá, sim, bem forte, né, bate aquela coisa, e, poxa, que sensação boa, que coisa incrível, nossa, quero de novo, e aí, começa, só que nunca mais vai naquele mesmo pico, e todo dependente químico, ele não consegue até sair daquela vida, porque, ele depende até daquilo, ou pra voltar ao normal, pra sair da, da depressão absurda que vem depois, então, pá, só que aí depois vai lá embaixo, né, então sai, ali a normal tava aqui, então, o dependente químico usa, vem aqui, se sente eufórico, se sente, blá, blá, só que quando passa o efeito, vai lá embaixo, e vai cada vez mais embaixo, baixo, e as vezes que usa, vai cada vez menos em cima, então, tem uma hora que ele usa igual o alcoólatra, o alcoólatra, aquele cara, que a gente vê de manhã no bar, tomando uma, não é porque ele quer, é porque ele tá tomando aquilo pra ficar normal, é, pra ficar normal, porque se ele não tomar aquilo, ele não consegue nem conseguir, conversar, ele começa a tremer, ele tem a abstinência do alcoólatra, sim, a abstinência, né, então, eu comecei a viver isso, só que eu não sabia que era isso, e, agora, com a, com essa tragédia que é o crack, né, então, isso, há 20 anos atrás, e eu passei por, três anos da vida assim, então, foi muito tenso, pra minha família, pra meus pais, pra minha mãe, especialmente, é, porque assim, ninguém ensina um pai, uma mãe, a lidar com isso, né, e a minha mãe, ela sofreu muito, mas minha mãe sempre foi essa pessoa de ficar lendo, assim, um monte de coisa, ela ia buscar, né, ela buscava de tudo que é jeito, assim, e, tava começando a ter internet, ela foi pra internet, e achou, ou, ela também viu, era, tipo, era pra ser mesmo, né, então, ela viu, tanto ela tinha visto na internet, como ela viu numa, acho que foi na Veja, alguma matéria, sobre narcóticos anônimos, e sobre grupos de familiares, que são Naranon, Amor Exigente, são grupos que ajudam a família a lidar com dependente químico, e aí, ela foi procurar ajuda, ela começou a frequentar esses grupos, mas, aí, tive uma internação, todas as quatro que eu tive, eu tive quatro internações, a primeira, todas as compulsórias, a primeira durou, compulsórias, pra quem não sabe, quer dizer que a pessoa é obrigada a ir, então, tipo, ou vai, ou vai, você não tem opção, tá aqui, ó, esses caras de branco, pra se precisar, te dão um sossega leão, e você acorda na clínica, e tanto que a primeira vez, foi desse jeito, a segunda, é, tipo, eu não tive escolha, mas também já tava tão cansada, que eu não sei, nem se me deram injeção, se não deram, mas, sempre assim, você tem que sair, naquele momento, porque, os caras tão lá, né, a ambulância tá lá, pra te levar e tudo, então, é, eu já tinha até fugido de casa, eu tinha passado, e aí, eu não, eu, assim, aquela região ali, da Cracolândia, né, em São Paulo, que agora tá tudo espalhado, mas, eu, eu, circulava por lá, tipo, assim, é, como quem, tá em casa, né, eu via as pessoas, eu só não usava ali, porque eu tinha muito receio, e eu sabia que, o pessoal cola, tipo, querendo a droga, mas, nada, nunca me aconteceu, e eu mesmo, perdida daquele jeito, eu tinha consciência de Deus, eu tinha, é, essa, em mim, né, no meu coração, eu tinha já uma marca, né, então, não dava pra eu esquecer, que Deus existe, e eu, ainda que eu tava lá, e realmente, tava andando por lugares tenebrosos, mas, no meu coração, e eu ficava dizendo assim, Deus, não deixa nada acontecer comigo, não deixa nada acontecer, eu sempre fiz essa oração, andando por aqueles lugares, porque tem gente que fala, fala assim, nossa, mas, é, nunca foi, é, assaltada, é, é, como que é, violência física, ou, 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 né, estupro, coisas assim, não, nunca, passei isso, e eu acredito que foi sim, que Deus pode até, provavelmente, tinha um anjo ali, que me protegia, mesmo andando naqueles lugares tenebrosos, e não apenas isso, eu tinha uma mãe de oração, um pai de oração, então, sabe, nunca, ainda que teu filho tá perdido nas drogas, isso aqui, pras mães que estão assistindo, teu filho tá lá nas drogas, embora você precisa sim, de ajuda, tanto quanto ele, e é muito importante você ir atrás desses grupos, tipo, Naranon, Alanon, o Koda, Amor Exigente, procura o que tem perto da sua casa, aliás, eles têm muitos grupos hoje online, que eles estão fazendo, e embora você precise de ajuda, e eles falam de desconectar emocionalmente, tipo, assim, desapega, desapega do filho, o que parece meio, assim, qual mãe vai conseguir fazer isso? Mas é necessário, né, Bianca, você falando assim, eu fico até emocionada, porque eu fico vendo que hoje tem muitos pais que acabam largando, porque não suporta, né, É muita dor, Porque é uma dor, ninguém quer ver um filho, por exemplo, que criou com tanto amor, com tanto carinho, ninguém quer ver um filho que teve o zelo, né, querendo ou não, os seus pais tiveram o zelo, né, só de você falar da foto de quando você era pequenininha, ali no carro, né, seu pai, que hoje é uma referência como homem de Deus, que ali ajuda tantas pessoas, né, eu tive o prazer de passar, acho que foram quase dois anos ali na Paz e Vida, ministrando, louvor lá, e eu sempre vi esse carinho, tenho muito carinho pela Paz e Vida, porque é um lugar onde não tem, ah, se você tem dinheiro, você é bem aceito, se você não tem, você não é bem aceito, pelo contrário, todas as pessoas são muito bem aceitas, com muito carinho, e um pai que ajuda tantas pessoas, às vezes não conseguiram ajudar o seu próprio filho, é muito doído. É muito doído, agora, a melhor forma de você ajudar esse filho, eu vejo assim, porque depois, com tudo isso, eu vou te contar já já, até, porque que eu sei do que eu tô falando, quando, quando eu falo de um caminho pra as mães, pros pais, é porque hoje eu também tô ajudando outras pessoas, e mães me chamam pra fazer coaching comigo, porque o filho tá na droga, então, o pai, a mãe costuma ser tomado de uma culpa muito grande, onde que eu errei? Sim. Minha filha foi parar onde eu errei, e aí, a primeira coisa pra ajudar, é mesmo parar com essa culpa, que a culpa nunca vai trazer qualquer tipo de solução, em qualquer sentido, sabe, porque, nem todo mundo, por exemplo, né, uma pessoa que passa muito tempo, no trabalho, e aí, ah, mas porque meu filho, eu tive uma cliente que era bem esse perfil assim, ficava sozinho, e eu não tava lá, então, eu não fui uma mãe presente, então, a culpa é minha, sabe, absorver isso é tão errado, porque toda mãe, que passa, tempo de mais longe, o filho vira drogado, então? Claro que não, então, você ensinou valores, você ensinou certo e errado, então, por que que a culpa é sua? Se ele também tem as escolhas deles, eu tive minhas escolhas, e no fundo, eu sabia que eu tava me metendo em enrascada, só que existe também essa inconsequência da juventude, a coisa do, ah, eu saio disso quando eu quiser, e esse é o pior, quando eu quiser eu paro, até o ponto em que você percebe, eu não tenho o menor controle, só que eu não controlo não, eu não paro quando eu quiser, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e é assim, aí começa a virar uma coisa que é química, não é questão de caráter, claro que o dependente químico, ele faz coisas que não são legais, tipo, roubar, né, se pegar coisas de casa pra vender, pra trocar, mas isso não é nem a pessoa, é a doença, porque é uma doença, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é reconhecido como uma doença progressiva, incurável e fatal, então, não é que o incurável, a pessoa pensa assim, ah, mas Jesus cura, é, só que se essa pessoa, acender a vela de novo, é uma vela que foi acesa, né, então foi queimando, queimando, apagou, quando a pessoa parou de usar, se eu voltar hoje, eu volto de onde eu parei, sim, eu não vou voltar, tipo, uma de vez em quando, não, vai ser daquele jeito que eu acabei a última vez, quando eu fui pra última vez internada, e aí, nisso foram quatro internações, a primeira seis meses, a segunda quatro meses, a terceira quarenta e dois dias, e a última foram trinta e poucos dias, e com isso, na última, muitas pessoas me perguntam, né, Gabi, tipo assim, porque a última foi tão menos e de tempo, né, tão decisiva, e eu acredito que foi o método que usaram lá, e eu já tava muito cansada daquilo, sabe, e aí eu ouvi ali uma frase tão forte que me marcou e que eu não conseguia tirar da cabeça, e que eu precisei absorver aquilo e levar como, tipo, um lema, porque era assim, uma, uma, é, uma droga, uma pedra de crack, uma cheirada, um, uma vez assim, é muito pra começar, tipo assim, dá a impressão de que aquilo vai ser, é só uma, e toda vez que eu me dei mal, foi porque eu pensei, só uma, é uma despedida, eu tô precisando, eu tô sofrendo, aquilo lá eu sei que me alivia, então, eu tô sofrendo, e ninguém confia em mim, e aí começa as justificativas, ninguém confia em mim, eu perdi a minha família, tá todo mundo me acusando, e aí, tipo, ah, nossa, eu nem fiz nada e já estão me acusando, por quê? Porque eu tinha falhado com muitas das pessoas que me amam, né, então, claro que elas estavam desconfiadas, se eu falasse, eu vou ali, será que ela vai lá mesmo? Tipo, sabe, aquela coisa, tipo, aquela postura de desconfiança, por quê? Porque eu tinha plantado essa semente no coração deles. E tecnicamente é um cuidado, né, porque às vezes essa, ah, eu vou ali, pode ser a última vez, né? Tantas outras vezes foi, falou que ali e sumiu, e voltou depois de vários dias sem dar uma notícia, então, como que vai ali, né? Então, assim, eu, eu acredito que essa frase, ela me marcou muito, então, uma, é muito pra começar, é só uma, é muito pra começar, mas depois disso, um caminhão, depois que começou, um caminhão não é suficiente pra parar, essa era eu, eu ouvi essa frase, eu falei, sou eu essa, uma, pra mim é só, só uma, só uma, só que se eu começar, eu não vou parar até eu estar completamente detonada, sabe? Então, aí eu entendi, eu não posso começar, então, pra que me iludir pensando que eu vou começar e que eu vou parar na uma vez? Não vou parar, eu não vou parar, então, eu comecei a trazer isso sempre que me dava aquela fissura, mas, deu muita fissura, tem gente que fala assim, ah, né, na igreja a gente vê testemunhos, e, glória a Deus por isso, porque tem gente que, nossa, né, aqueles, que eles, que nojo, é, e aí tem aqueles programas de TV, né, não sei se vocês já viram aquele programa de televisão, que aí o cara pega assim, não tá com vontade? né, porque ela fazendo a prova assim, e o cara, não, não, não tô com vontade, meu, eu não sou essa pessoa, eu não fui essa pessoa, e existem diversos caminhos, e cada pessoa pode ter um caminho, não é porque não aconteceu a coisa imediatamente, que não vai acontecer, que não tem jeito de você sair das drogas, porque não teve, né, porque foi na igreja, porque fez a oração ali, porque fez uma campanha, e não foi instantaneamente, não quer dizer que não vai acontecer, quer dizer apenas que o teu caminho vai ser diferente, na, na hora de você encontrar essa sobriedade, e aí, eu comecei a frequentar Narcóticos Anônimos direitinho até, e se, se faz, é, o que faz, o que acontece nessas reuniões é muito lindo, e muito espiritual também, porque, é, é, é possível ter tanto um evangélico, quanto um budista, quanto, sabe, um, um umbandista, e um ateu, e todos vivendo, o só por hoje, acreditando em um poder, maior, né, que aí é, é Deus, pra mim, Deus, mas, pra cada um pode, até ser assim, pro ateu, por exemplo, o ateu pode frequentar um, um grupo de doze passos, como que o ateu vai entender esse poder maior? Eu já vi ateu que, entendeu como a família dele, o amor, né, o amor como, algo maior que ele próprio, tem que ser algo maior que essa pessoa, então, assim, ele pode até acreditar que há algo maior, o grupo, esse grupo aqui, essas pessoas que estão buscando recuperação, é maior do que eu, então, eu posso acreditar que esse poder maior que eu, ele me dá a chance de voltar a me, a viver, a me relacionar com as pessoas, a sair dessa insanidade, né, então, primeiro, segundo, terceiro, passos, e, ali naquela clínica, aquele insight que eu tive, além disso, de, pô, não posso começar, caiu a ficha de, não posso começar, eu vou sair daqui, mas eu não posso começar, vou passar, eu achei que eu nunca ia parar, parar de ter vontade de usar, mas, o que eu sabia, a ficha que tinha caído, finalmente, era, não dá pra brincar com isso, não dá pra começar, ponto, acabou, e aí, teve um momento ali, que é chamado de confronto, e aí, é o quarto passo, o quarto passo é você escrever um inventário, tipo, desde que você lembra, o que você viveu da infância, é, como é que entrou nessa vida, a vida, dá duas, e aí, já era a quarta internação, então, eu tive que escrever isso quatro vezes, porque todas as clínicas que eu fiquei, foi de doze passos, né, e aí, você fazer a quarta vez, então, tinha ali um, um monitor, que era o Vicente, se não me engano, e ele, era um senhor, já estava em recuperação há muito tempo, e ele era super calmo, assim, mas ele falava que, até o jeito dele falar assim, tipo, meu, quebrou meu coração, sabe, e aí, eles, a gente faz o quinto passo, o quarto passo, que é escrever, e depois, o quinto passo, dos doze passos, o quinto passo é ler, para alguém, que no caso de uma sala, seria uma madrinha, alguém com mais tempo de recuperação que eu, que deveria ler, ou ouvir, eu lendo esse inventário, só que lá na clínica foi para aquele grupo, que tinha diversos grupos, e era um dos grupos que tinha umas, sei lá, umas 40 pessoas, e aí, eu li, e depois, cada um desses, me deu uma devolutiva, tipo, de, como é que você faz isso, sabe assim, jogando na cara, que era mesmo para ter um impacto emocional, e em nenhuma clínica, eu tinha visto isso, e eu acho, que é uma das grandes, um dos grandes diferenciais, desse lugar, e aí, depois de tudo isso, de ouvir lá, essas 40 pessoas, e já está chorando, já está super triste, aí veio, o seu Vicente, que também, acabou comigo, tipo, no sentido, de falar tudo que era verdade, e aí, ele leu, uma entrevista, que ele tinha feito com a minha mãe, tipo, perguntas que ele tinha feito, como que tem sido para você, lidar com isso, como é que você, é, qual a maior decepção, sabe assim, decepção que você viveu, com a tua filha, o que você, nunca achou que ela ia fazer, e ela fez, e, acabou com essa pergunta, se, ela, acreditava que eu ia sair daquilo, e aí, a minha mãe, que já estava frequentando grupos, né, já estava, num processo de recuperação dela também, porque a família fica detonada, emocionalmente, ela estava se recuperando, então, hoje eu entendo, e até a gente conversou sobre isso, eu e minha mãe, e ela falou assim, o que eu quis dizer, naquele momento, é que eu não podia pôr toda a minha expectativa de vida nisso, e aí ele falou, porque ele falou que ela respondeu não, se ela achava que eu ia sair, e ela respondeu não, e aí isso me desestabilizou, eu não conseguia nem conversar, nem falar, nem, tipo, eu fiquei muda depois, dessa, desse quinto passo, e aí, o que eu vejo assim, é que essa, essa resposta foi tão de Deus, porque eu falei, ela ficou depois falando, eu não queria dizer isso, eu não queria que você ficasse triste, falei, mãe, graças a Deus foi essa sua resposta, porque talvez se falasse assim, claro que eu acredito, porque, talvez eu ia sair de um jeito diferente do que eu fiquei, cara, eu fiquei desestabilizada, eu pensei, meu Deus, nem minha mãe, a minha mãe estava indo em qualquer lugar que eu fosse, se eu fosse no inferno, ela ia atrás do inferno, para me pegar, entendeu? Então, nem ela, como assim, foi o que eu pensei, e aí, eu percebo que isso, realmente me deu vontade de, de provar o contrário, sabe? De viver, né? É, e aí, assim, nem que fosse para, a única coisa que eu conseguisse fazer, era que ela tivesse, pelo menos uma coisa assim, uma certeza, a Bianca não vai voltar a usar, essa porcaria de crack, porque minha mãe estava tão abatida, e eu, eu via isso, só que nisso, acho que nesse quinto passo, aí veio um confronto muito grande, sabe? Me, 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 me estabilizou, assim, num ponto de eu falar assim, meu, isso já destruiu tanto da minha vida, e, eu vou, eu vou sair daqui, eu vou ficar sem usar, e aí, eu comecei a processar isso, assim, tipo, o que que eu estou fazendo, e eu não tinha a menor, a menor expectativa de vida, assim, de, ah, eu vou sair daqui, eu vou fazer uma faculdade, vou, ter um programa de rádio, né, vou virar, sei lá, vou ajudar as pessoas com, na parte de emoções, autoestima, eu vou dar, não, eu saí de lá só com uma coisa na minha cabeça, tipo, eu não vou usar, era o meu único sonho de vida, que eu acordasse um dia, sem ter a vontade de usar, sabe, porque vontade, eu estava tendo a cada cinco segundos, porque eu usava muito, compulsivamente, muito, desde o começo, então, eu tinha desenvolvido também um apego muito grande, emocional com a droga, e aí, quando eu saio, e vou retomando a vida, eu frequentei muita sala, eu tive madrinha, sabe, realmente, eu acredito nesse caminho dos doze passos, funciona, para quem se abre, para essa, para também romper com, sabe, com preconceito, de, ai, mas eu sou evangélico, não, eu vou frequentar lá, e falam de poder superior, gente, e Deus não é um poder muito maior, um poder muito maior do que todos, nós, Deus é tudo, Deus é o criador, só que se, para essa pessoa, que está se restabilizando, né, se reconstituindo ali, como indivíduo, como ser humano, está voltando a querer viver mesmo, se, esse é um termo, que se usa, para que, para romper bloqueios, maravilha, mas tanto que eu sei que, que o AA, os doze passos, eles vieram do AA, né, Bill e Bob, eram dois alcoólicos, e eles, eles perceberam que, quando eles passavam, um tempo, conversando, das coisas que estavam, complicadas assim, que até o que o, o cara vai para o bar, faz isso, né, ele vai lá e, afoga as mágoas, junto vem uma pinga, né, vai, a bebida, e na verdade, era como se fosse um bar, só que sem a bebida, e aí, um falando para o outro, e aí, eles começam a perceber que eles se identificam, nos sentimentos, e eles começam a, a crescer aquele grupo, e o grupo de pessoas querendo ficar sóbrias, de homens querendo ficar sóbrios, começa a aumentar, e aí, uma hora eles falam, vamos fazer os doze passos, vamos criar os doze passos, e aí, criaram os doze passos, e aí, o primeiro passo, é rendição, o segundo, é fé, terceiro, é entrega, então, nisso, os três passos, são os fundamentais, decisivos, então, tem sim, tem Deus nisso, sabe, tem Deus nisso, tanto que existe doze passos, é, baseados até na Bíblia, que eles, daí tem livros, né, pegam, e encaixam ali, uma escritura sagrada, um versículo, que tem a ver com aquele primeiro passo, o segundo, o terceiro, até o doze, e o doze é fazer com que a mensagem alcance outros dependentes químicos, outros alcoólicos, então, com tudo isso, eu voltei para casa, daí, frequentando o grupo, e buscando mesmo essa nova maneira de viver, passou um ano, passou, depois, foi só depois de um ano, inclusive, que eu, um dia, um certo dia, me dei conta, que eu não tinha sentido fissura há alguns dias, sabe, tipo, não pensei em droga hoje, sabe, o que para mim foi, foi maravilhoso, vitória, era o meu único sonho, então, puxa, né, realizou, aconteceu, e aí, nisso, foi passando tempo, só que eu ainda tinha esse bloqueio de contar isso para as pessoas, e eu ainda contei de um jeito bem resumido isso, porque, é, eu acredito que não tem que ficar também contando tragédias, e momentos, ok, quando eu quase morri, quando eu vi, não sei o que, não tem, porque, até, eu fui uma vez, num programa ali, da Gazeta, né, e aí, ela, a Regina Volpato, né, a apresentadora, a Regina Volpato, ela fez umas perguntas que, eu até falei assim, acho melhor não falar isso, porque, o dependente químico, ele não, ele ouve essas coisas, ele fica na fissura, se o cara está tentando ficar ali. Eu acho que a sua história, a forma como você conta, é um incentivo para a pessoa querer mudar de vida, sabe, Bianca, até a questão da sua família, da sua mãe, que você fala, muitos filhos, tem uma, tem um caso aqui, que eu conheço pessoalmente, de um senhor, ele tem cinquenta e poucos anos, e ele está nas drogas, ele tem apartamento, ele tem, ele mora, fica na rua, e a mãe dele, nunca abandonou ele, a mãe dele tem noventa e poucos anos, e aí, eu vejo a mãe dele, indo lá levar as coisas para ele, o leite que ele gosta, e aí, eu olho e falo assim, cara, o que é o amor de mãe, não que o pai não ame, mas assim, o que é o amor de mãe, de não abandonar, isso é um incentivo também, para alguns pais, agora que estão assistindo a gente, e, ah, eu desisto do meu filho, e às vezes, desiste do filho, por coisas muito menores, desiste do filho, porque ele é rebelde, desiste do filho, porque o filho, ah, não quer fazer uma faculdade, agora, desiste do filho, por isso, por aquilo, e aí, você mostra um outro lado, você mostra o lado de alguém, que já viveu, bem o fundo, mas que teve vontade, de se reerguer, e teve uma pessoa do lado, que não te abandonou, então assim, eu acho que a forma, como você trouxe hoje, aqui para a gente, é um incentivo, a pessoas quererem mudar de vida, essa é a minha oração, Gabi, é por isso que, que eu sentia, toda essa, essa cobrança, assim, até, de, de ver pessoas que estavam, e que poder, eu poderia ajudar, com uma, com a minha história mesmo, de vida, de dividir isso, e mostrar pelo menos um caminho, mas eu não estava dividindo, então, o quão covarde, eu continuaria sendo, sabe, já que, não há mais, e foi isso que mexeu muito comigo, tipo, eu, eu não tenho, qualquer, é, receio, sabe, assim, um pingo de reserva, de ainda, voltar para aquela vida, então, eu já sou outra pessoa, eu sou uma nova criatura, eu sou outra Bianca, aquela Bianca lá, eu conto dela, com compaixão, sabe, eu sei que ela estava confusa, eu sei que ela estava sofrendo, ela não estava bem, e por isso, ela foi para esse caminho, então, eu tenho compaixão disso, mas, eu não sou mais essa pessoa, então, se eu não sou mais essa pessoa, por que, essa, esse apego de, é minha e não é de mais ninguém, isso só vai ter sentido, se for de mais pessoas, se servir para mais pessoas, e aí, eu, eu comecei a, a ter mesmo esses insights, assim, foi quando eu, eu conheci o trabalho, né, do Paulo Vieira, foi quando eu fui fazer os cursos, eu falei assim, cara, eu estou sendo tão covarde, eu estou sendo tão covarde, e aí, até para concluir aqui, porque eu sei que talvez, uma pessoa que estiver nos assistindo, e que estiver com essa situação, assim, com o filho, se tiver uma pessoa, para mim, já está valendo a pena, porque, primeiro de tudo, a pessoa precisa buscar para ela, a recuperação, é preciso, é necessário, que você volte a se amar, se cuidar, é claro, que você vai continuar preocupada com o filho, mas, que esse desapego, assim, não é o desapego de largar a mão, é esse desapego, igual minha mãe falou, de não querer controlar, porque daí, o Naranon, que é, esse grupo de ajuda para os pais, para os familiares do dependente químico, o Alanon, é dos, dos alcoólicos anônimos, né, familiares, ou amigos de, alcoólicos, e existe o Alatim, sabe o que é o Alatim? São, adolescentes, cujos pais, são alcoólatras, que fantásticos, Naratim também, porque tem muitos, eu tive uma pessoa que trabalhou com a gente, que a mãe dela, ela, tinha recaído, no crack, e até a gente foi atrás, né, ela, passou por uma internação, eu espero que esteja bem, porque agora não estamos mais, com ela, na nossa equipe, mas imagina, como que foi para essa criança crescer, para essa moça, crescer, né, é muito difícil, porque ela cresceu, a mãe indo e vindo, dessa vida, então existe muito familiar, assim, totalmente doente, sem droga, eu não sei o que é pior, né, porque, claro que o nosso organismo, o nosso cérebro, começa a produzir uma série de químicas, também, de coisa que vira um vício, então vira um vício, de querer controlar, de querer fuçar, aí chega o filho lá, depois de vários dias, né, na rua, o cara, a mãe, tem todo um protocolo, que só muda de endereço, só muda o endereço, de fuçar as coisas, de cheirar as roupas, e investigar, né, vira detetive, vira o detetive, vira a faxineira, porque daí vai, né, limpar aquela bagunça, aquela zorra total, que está lá, no quarto do jovem, que usou droga, vira o policial, porque chega a hora, né, que vai lá, a prensa, não sei o que, ameaça, vou chamar a polícia, então são papéis que não é o papel de mãe, e de pai, porque aí ele vira o policial, ele vira o enfermeiro, ele vira o faxineiro, vira, né, vai, uma troca, e se esquece de si mesmo, então, esse desapego não é no sentido de, ah, eu vou largar a mão, eu quero que se estrepe, não, é entender que, para que você possa ajudá-lo, você precisa estar cheio, então, você precisa buscar uma ajuda, buscar conversar, buscar caminhos, saber que é preciso dizer não, saber que vai ter vezes que você vai, né, precisar ter atitudes que vão doer, tipo, porque o dependente químico, ele começa a fazer toda uma coisa, ele começa a chantagear emocionalmente, chorar, tudo, para manipular o pai, a mãe, para conseguir dinheiro, ou para conseguir alguma outra coisa, que ele está precisando naquele momento, e, é a doença, sabe, é a doença, faz parte da doença, então, esse desapego de você, separar, exatamente, é separar o teu filho, da doença, essa mãe que vai ali, né, levar, não sei o que, que já tem 90 anos, tadinha, porque, a coisa que ela mais quer, provavelmente, é poder ver o filho, agora, provavelmente, ela, ela está, nesse momento, apenas separando o filho, da doença, né, porque se ela, para ela, deve fazer algum tipo de bem, nesse sentido, de, de ir lá, atrás dele, mas, acontece que, não é você, ó, não, não foi você que causou, não é você quem controla, e não é você que cura, então, são os três C's da recuperação, que é do pai, e da mãe, são três C's, eu não causei, eu não controlo, eu não curo, exatamente, então, precisa falar, para si mesmo, e entender isso, eu não causei, eu não controlo, eu não curo, porque, se você começa, a achar que é você que causou, aí, a culpa, que é você que controla, aí, você vai querer ficar lá em cima, e dá resultado, não, piora, às vezes, piora, às vezes, pode piorar, é verdade, porque o filho pode se afastar mais ainda, é, querer sair de casa de vez, né, Bianca, infelizmente, porque a gente vê isso, no simples, com uma pessoa que, não tem, às vezes, vício nenhum, se você começa a ficar muito em cima, pesando muito em cima, a pessoa começa a se revoltar um pouco, e aí, sai de vez, então, imagina uma pessoa que tem ali, uma doença, que, às vezes, está perdido, não sabe como voltar, às vezes, até quer sair da vida, mas não sabe como sair, porque tem muita gente, que se você sentar e conversar, a pessoa vai dizer, eu quero sair dessa vida, mas eu não sei como sair, não sabe como sair, e morre de medo, exatamente, morre de medo, porque está tão apegado, com aquele tipo de vida, por mais, demoníaco que seja, porque o craque, o craque, ele é demoníaco, eu sentia, uma força maligna, que, parecia que, assim, que eu queria, sentia aquela, aquela sensação, de anestesia, sabe, esse lá, o que que é, que eu não sei nem descrever aquilo, tem gente que, que ainda coloca vídeos, eu já vi vídeos no YouTube, que o título do vídeo, é tipo, ah, não sei o que, era como um orgasmo, para gente, para de querer até, isso gera curiosidade, no jovem, é uma porcaria, é uma porcaria, é uma sensação demoníaca, nada mais é do que demoníaco, sabe, é demoníaco, você achar, que aqui, meu, você acende um negócio, o negócio derrete, é bizarro, nunca queiram usar isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, sabe, é tão bizarro, é tão demoníaco, e é tão demoníaco, que eu sentia uma força, que me sugava, tudo aquilo que eu achava, que eu ia sentir, cadê a sensação boa, sumiu, preciso de mais, preciso de mais, cadê, e não vinha, porque nunca mais, veio aquele negócio, e nunca mais vai vir, porque, é assim, orgânico mesmo, o cérebro não vai de novo, para aquele pico, que aconteceu um dia, e aí, o que, o que eu, assim, comecei, a estudar, e buscar, quando, né, depois de 18 anos, e aí, depois do nascimento do meu filho, um dia, eu fiquei pensando assim, olhando para a carinha dele, bem bebezinho, pensando assim, e aí, o que que eu vou falar para ele, que eu vivi da minha vida, o que que eu vou contar para o meu filho, eu vou contar o que, que eu não, que droga é uma porcaria, e que ele nunca vai provar, porque eu não vou deixar, ou eu vou contar, a minha história, e dizer, eu achei que era bom, mas só me levou para o abismo, mesmo para a destruição, e quase morri, e, é um engano, existem coisas, muito melhores, muito melhores, caminhos, muito mais, cheios de paz, de amor, de, de propósito, existe caminho, onde você vai ter, né, decepções, vai chorar, tal, mas, ainda assim, você tem algo muito maior, porque você, porque hoje, assim, o que eu, o que eu quero passar para ele, é que, eu errei, muito, não tenho, orgulho das decisões que eu tive, das escolhas que eu fiz, mas, em nós, em cada um de nós, existe essa força interior, de se levantar, de mudar, o que aconteceu, de dar um sentido, para aquilo, inclusive, apesar, de todas as coisas erradas, ainda dá para dar, um sentido, e é isso que a palavra fala, até, né, que o nosso Deus, ele, transforma uma maldição, em bênção, e hoje, eu vejo ele fazer isso, através da minha história, mas, para isso, eu preciso ter coragem, para isso, eu preciso contar, eu preciso aprender, um jeito de contar, minha história, né, e aí, eu peguei, comecei a falar assim, eu vou ter que contar para ele, a verdade, eu não vou poder mentir, agora, se eu vou contar para ele, e, sabendo que tantas outras pessoas, eu podia contar, e motivar, por que eu não vou fazer isso, e se daí, ele falar assim, mamãe, por que você não conta, para as pessoas, eu imaginei esse diálogo, assim, tipo, ele falar, ninguém sabe, porque eu ia ter que falar assim, mas ninguém sabe, tá, então, você não conta para ninguém, então, eu comecei a viajar nessa ideia, assim, falar assim, pô, eu preciso sim, porque daí, ele precisa ver na mãe dele, um exemplo de transformação, e aí, o João Mateus, ele é um menino muito sensível, muito inteligente, assim, tem cinco anos, mas um certo dia, foi no dia das mães, aí a gente, é uma graça, gente, e vai ser baterista ainda, né, vai ser baterista, adora, e aí, assim, nesse dia das mães, eu passei com a minha mãe, eu ia encontrar a minha mãe, e eu passei com o João Mateus, na frente da Cracolândia, quando ainda não tinha espalhado, daquele jeito que espalhou agora, naquela praça Princesa Isabel, e aí, ele sempre fica mexido com aquelas pessoas, assim, sabe, ele percebeu que ele tem compaixão, que ele fala assim, por que essas pessoas estão aí, mamãe? E eu sempre falei assim, eles estão sendo enganados, eles acham que estão buscando algo bom pra eles, mas estão se destruindo, eu sempre falava desse jeito, mas aí, nesse dia, que era o dia das mães, falei, filho, ele me perguntou de novo, alguma coisa sobre essas pessoas, olha lá, mãe, eles estão, mamãe, eles estão enganados, né, aí eu falei assim, é, filho, a gente tem que ter compaixão dessas pessoas, aí eu virei pra ele, assim, aí eu falei assim, eu parei o carro, eu falei assim, e tem mais, filho, a mamãe fazia isso, também, aí ele fez aquela carinha assim, tipo, oi, né, aí a mamãe se envolveu com esse tipo de substância, que traz uma satisfação, mas é muito instantânea, e muito mentirosa, e é um erro, só que a pessoa não consegue mais largar, e eu quase não consegui largar, mas a vovó me salvou, eu falei pra ele, não vou entrar em detalhes, né, mas, ele, até hoje, assim, quando ele passa naquele lugarzinho, uma vez ele falou assim pra mim, mamãe, você já fez isso, mas a vovó te salvou, né, tipo assim, porque Deus usa pessoas, claro, foi Deus, e foi Deus através do amor da minha mãe, porque, igual eu falei assim, né, ninguém ensina uma mãe a fazer isso, e como minha mãe, ela foi buscar ajuda, o fato dela ter agido, mesmo contra a minha vontade, porque tem isso aí, às vezes a mãe pensa, ah, mas eu vou fazer ele fazer, se tratar à força, se você puder, faça, porque hoje eu agradeço minha mãe, por ela ter me obrigado, mandado um resgate atrás de mim, pra que eu fosse passar por um tratamento, sabe, e, assim, eu acredito que a internação compulsória, existem casos e casos, existem algumas substâncias que, é importante tentar outras coisas antes, mas, no caso, por exemplo, do crack e cocaína, e outras coisas assim, que vicia tanto o cérebro, precisa de uma desintoxicação, e a pessoa não vai conseguir se ficar na rua. É, muito difícil, né, porque hoje é muito fácil, é muito fácil a pessoa achar ali, alguém que... Só querer, só perguntar. só perguntar, então, assim, e a gente olha, né, Bianca, as pessoas, elas ainda têm um certo preconceito, elas querem, alguns querem esconder, o que está acontecendo, tipo, dentro de casa, tipo, eu vou esconder, vou deixar aqui escondido, sendo que, se você procurar uma ajuda, exatamente como a sua mãe fez, sua mãe podia, querendo ou não, eles estavam ali no ápice, né, eles são hoje muito conhecidos, mas, um pastor renomado, né, com um super nome, uma esposa de pastor, mas ela foi buscar ajuda, e é isso que nós precisamos entender, isso fica até um conselho, até mesmo para dentro das igrejas, muitos filhos de pastores, muitas pessoas que foram criadas dentro da igreja, e tem, sente esse medo, essa vergonha, né, de tipo, ah, eu não vou procurar ajuda, porque as pessoas vão falar, eu sou, que sou cristão, mas você é cristão, mas será que Deus, sendo o seu pai, ele não quer ver você mudado, quando a gente entende, mas, entende isso mesmo, se Deus é meu pai, e ele me ama, ele vai querer me ajudar, ele quer que eu procure ajuda, é, e existem caminhos, existe, poxa, olha aí, uma ideia maravilhosa para você pai, você mãe, e buscar, será, que tem uma clínica, que eu posso colocar ali, meu filho, será, que ele passando por umas intoxicações, porque aí ele volta, a pensar, enquanto ele está lá, essa mãe aí, até essa de 90 anos, não sei, não, não vou dizer, que de repente, talvez, é o caso de que, era preciso sim, porque o cara, provavelmente, ele sabe o quanto que ele se destrói, quanto que, né, nessa vida, só que, viveu os últimos 20 anos assim, e aí, eu fico limpo, o que eu faço? Mas aí, você olha para ele, quando ele, o dia que ele está, sóbrio assim, que ele não usou, porque tem vezes que ele, você vê, ele vai para casa, ele toma banho, ele, é outra pessoa, ele corta o cabelo, aí ele sai, aí você olha e fala assim, gente, não parece aquele senhor que está se autodestruindo, porque ele está se autodestruindo, e aí, você vê ele se acabando na rua, dá vontade de você pegar e falar, vou colocar dentro de casa, vou ajudar, mas não adianta, ele não quer, porque ele tem a casa dele, ele tem. Só que aí, se ele, ó, e aí, esse lance assim, é muito importante entender que, a desintoxicação não é, garantia de cura, não tem cura, a cura é, um dia de cada vez, a cura é não usar hoje, e amanhã vai ser outro dia, e eu não vou usar amanhã também, um dia de cada vez, e se está difícil só por hoje, vai só por agora, só por uma hora, só por cinco minutos, porque vontade dá, vontade passa. Outra coisa que eu pus na minha cabeça, e que eu ficava repetindo para mim, vontade dá, vontade passa, vontade dá, vontade passa, e passava. E, quando, está lá com a cabeça tão confusa, cheia de drogas, cheia de substâncias, não vai adiantar tentar conversar, não adianta, não perca tempo, não conversa com um dependente, quando ele está sob efeito da droga, nas horas, é um dos conselhos que eu dou, inclusive, para as minhas clientes, quando é mãe, ela me procura, porque o filho está nas drogas, como é que eu faço, como é que eu, o que eu faço, eu começo por essa, a premissa principal é, você precisa cuidar de você, se tratar, e entender que existem, horas e horas, ele precisa estar pronto para isso, ele precisa estar pronto, e se ele estiver ainda, naquele processo de negação, eu paro quando eu quiser, ele não vai absorver uma palavra, do que é dito, e ainda vai ser um saco, ainda pode bloquear, numa outra hora, em que ele, talvez, poderia vir, para desabafar, sabe, para, ai, abrir o coração, porque, sei lá, perdeu algo, sei lá, foi, é, né, por exemplo, agredido, eu já vi, assim, em boca, por exemplo, o traficante bater no cara, assim, porque chegou com coisa, querendo trocar coisa, e eu, até por ter visto isso, eu nunca cheguei com coisa, para trocar, ainda que eu pegava, vai, pegava um brinco da minha mãe, vamos supor, vou vender esse brinco, que a minha mãe ganhou, é, da, da irmã dela, que aconteceu, eu peguei, primeiro eu vendi, para ir lá com dinheiro, porque eu morria de medo, de apanhar, porque eu vi isso acontecer, mas, imagina, então, não adianta, nas horas em que ele está resistente, falar disso, é nas horas em que ele baixa a guarda, e quando ele chega falando que, reconhece, que está perdendo as coisas, que está, que está confuso, que está sofrendo, é a hora para se falar e se buscar, é, uma, ir de um jeito voluntário, né, para um tratamento, só que precisa, desse período, assim, de desintoxicação, que é, além de tudo, uma oportunidade, de ele entender, fisiologicamente, o que a droga faz com ele, e é isso que, que tem clínicas que só, coloca a bíblia na cabeça das pessoas, Gabi, e eu, já vi, que isso não dá certo, porque não, não é só espiritual, é uma doença social, é algo social também, o cara vai voltar para o mundo real, o cara não vai voltar para o tempo bíblico, ele vai precisar lidar com as frustrações, sabe, vai precisar, é claro que existe, mas, junto, o que os Doze Passos trabalham, não é só a droga, é, defeito de caráter, é, essa coisa da negação, do, de pôr a culpa no outro, tanto que se um dependente químico está lá, e começa a partilhar, porque tem as partilhas, aí na partilha do Doze Passos, é, da sala, eles começam com, porque a gente, e a gente, a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente nada, eu, tem que falar eu, você não pode falar, num grupo, é proibido até, ficar a gente, porque nós, porque isso, divide a coisa, e eu não assumo responsabilidade, pelo que eu estou falando, quando eu digo, eu, na primeira pessoa, sou eu, né, então, eu tenho que mudar, quem tem que mudar, eu tenho que mudar. O mais lindo de tudo, vendo a Bianca falando, a gente que acompanha ela, nas redes sociais, na igreja, hoje você é um exemplo, aí, pra tantas meninas, tantas mulheres, que te seguem, você tem um trabalho, muito legal, tem um trabalho, coach, com pessoas, ajuda pessoas, essa inteligência emocional, de se curar mesmo, porque pessoas feridas, ferem outras pessoas, pessoas machucadas, machucam outras pessoas, às vezes, involuntariamente, né, esse que é o, o x da questão, às vezes a gente pensa que uma pessoa, ah, a pessoa é assim, porque ela quer, às vezes não, é um passado, é uma história, é uma infância, é um, um gatilho ali, que ativa na pessoa, e, hoje você é essa mulher, que consegue mostrar, falando, falando com essas pessoas, às quintas-feiras, você tá lá na igreja, você vê que, eu vejo o sorriso, daquelas mulheres, em assistir os cultos, em admiração, que elas têm, isso não é idolatria, não, é, é realmente ser uma referência, Jesus nos mandou, e de fazer discípulos, gente, Jesus mandou a gente, ser referência daqui, dele, né, nós somos a Bíblia, que as pessoas estão lendo, e hoje você, essa mulher, construiu uma família linda, tem um filho, que é o seu Xerox, né, copiou, colou, assim, é a Bianca, e, e como que, hoje você, vê tudo isso, tudo que tá acontecendo agora, essa, essa nova criatura, essa nova Bianca, como que é pra você ajudar, essas mulheres, e saber que hoje, você é uma referência, né, eu lembro que, eu ouvia muito, né, a Bianca na, nos programas, sempre fui muito admiradora, do seu programa, é uma das referências, como apresentadora, pra mim, hoje eu também trabalho com isso, então saiba que você, plantou uma sementinha, viu, olha, plantou uma sementinha, no meu coração, e, como que é pra você hoje, falando dessa nova Bianca? Ah, é, a melhor parte, assim, e eu não, diria, jamais, eu poderia imaginar, e por isso que, né, a palavra, até, avisa que, o que o Senhor tem é, infinitamente, mais, do que tudo aquilo que pedimos, e pensamos, e basta a gente se abrir mesmo, e eu recebi, esse infinitamente mais, eu creio que eu tenho recebido, esse infinitamente mais, mas, existe o livre-arbítrio, eu podia ter continuado, né, me escondendo, assim, e eu não ia viver isso, eu não ia viver a alegria, de ver uma, uma mulher, que tava ali, a, em poucas semanas, quando eu a conheci, por exemplo, assim, né, com aquele olhar, olhar abatido, triste, sem esperança, ver, depois de algum, pouco tempo, algumas semanas dela frequentando ali, e aprendendo, a ativar, essa, essa força interior, que todos temos, mas que nem sempre, assim, é pra todo mundo do mesmo jeito, então, é preciso, sim, entender que, é necessário desapegar do passado, soltar o passado, soltar aquelas ideias que vieram da infância, perdoar aos outros, perdoar, ser, se perdoar, então, se perdoar, acolher sua identidade, parar de querer se comparar, então, é preciso, soltar, né, deixar ir todo esse passado, pra se abrir, e deixar Deus dar também, uma nova visão, a partir de pedir, Deus, me dá uma nova visão, me dá um novo caminho, me dá uma nova história, e ele mostra, só que, ele mostra pra todo mundo, e muitas vezes, o apego é tão grande, com esse passado, com como já tá, e, que aí a pessoa sai, e já é roubada, dessa visão, imediatamente, aí já, já ela mesma, se rouba dessa visão, e a gente trabalha muito, a questão de ter uma visão, e trabalhar por isso, porque é preciso trabalhar, é preciso se esforçar, é preciso buscar, então, é, é nisso aí, eu, eu tenho a maior satisfação, é a coisa mais linda, de se sentir, sabia, eu falo assim, pra elas, eu falo, eu, quando eu falo aqui, essas coisas, e fico feliz, porque vocês estão, melhorando, eu tô sendo até, de uma certa forma, egoísta, porque eu me sinto tão bem, é tão positivo, pra mim, poder enxergar, isso nelas, uma mudança, de emagrecer, de, é, o negócio, né, começar a andar, o relacionamento, ficar melhor, a relação com os filhos, isso me faz tão bem, que, eu, eu devia até, assim, sabe, eu queria fazer muito mais, até, porque, é muito positivo, pra mim, eu vivo, esse milagre, de poder enxergar, nas pessoas, elas, vivendo, o milagre, porque, acreditaram no que eu tô falando, e que, eu não tô falando da minha cabeça, tô falando do que eu vivi, e do que eu vejo na Bíblia, sabe, então, eu fico muito, muito feliz, por hoje, ter um propósito, eu não sou perfeita, mas, eu sei que eu tô fazendo, algo assim, de coração mesmo, que eu me importo, de verdade, com as pessoas, e, eu acredito que isso, só existe, essa coisa de se importar, porque eu passei por essas coisas, porque eu passei por esse passado, assim, então, até eu sou grata, por ter vivido tudo aquilo, porque me fez quem eu sou hoje. Exatamente, e o mais lindo, é que se você for às quintas-feiras, lá na Paz e Vida, ali na Avenida Cruzeiro do Sul, você vai ver a mãezinha, da Bianca, com sorriso no rosto, com o olho brilhando, vendo a filha dela, ali em cima do púlbito, falando com aquelas mulheres, e vendo a transformação, de verdade, dessa grande mulher, saiba sempre disso, a gente olha e vê, essa grande mulher, você é uma referência mesmo, para muitas meninas, para muitas mulheres, e eu tenho certeza, que hoje, a sua mãe, ela olha e fala, valeu a pena, tudo que eu passei, né, e tudo que, ela passaria por você, isso é muito lindo, gente, por isso valorizem as mães de vocês, viu, mãe é mãe, família é família, é verdade, Bianca, é família é muito importante, eu sou uma pessoa muito apegada com os meus pais, assim, nesse aspecto de família, de querer estar próximo, de reconhecer o que eles fazem, porque até o dia a gente virar pai, aí muda, aí a gente entende tudo isso, né, aquele cuidado, aquele carinho, né, então assim, valorizem, gente, valorizem, você que tem o seu pai, a sua mãe vivo, valorize, valorize muito, porque o tempo passa muito rápido, né, Bianca, até é um momento assim que, geralmente eu não falo muito sobre essas coisas, mas eu acho muito importante aproveitar e levantar essa bandeira, valorize o seu pai e a sua mãe, você que tem, o pai e a mãe vivo, valorize, porque eles dariam a vida por você, né? Exatamente, muitas vezes cobramos coisas, né, o jovem, especialmente o adolescente, tem um olhar assim, tipo, que ele quer ao mesmo tempo que mudar o mundo, ele tá lá só reparando, meu pai tá vivendo assim, assim, minha mãe, e aí fica lá com aquela, com aquele olhar que, que muitas vezes é mais voltado pra uma escassez, do que pra uma, né, uma admiração, uma gratidão, porque na verdade, mesmo com tudo que os pais vivem, o que eles querem é dar o melhor, né, e intenção, a não ser uma pessoa psicopata, é diferente, mas todo pai, toda mãe faz o melhor, faz o que acredita que é certo, faz o melhor que consegue fazer, e quando erra, por exemplo, filhos que tiveram um pai, né, nas drogas, ou no álcool, uma mãe nas drogas, no álcool, é muito desafiador, porque é muita ferida, né, é um buraco que existe nessa infância, e perdoar é necessário, perdoar, entender que eles, não estavam sendo eles, o melhor deles não era aquilo, podia ter sido melhor, mas tinha ali uma doença, e separar a pessoa da doença é necessário, pra que haja essa cura interior também, mas certamente, pai, mãe, é tudo, e tanto que é, onde, mais, hoje, né, nessa nossa sociedade, assim, o quanto que a família tem sido atacada, e a ideia é, desconstrução mesmo da família é, sabe, o quanto que o diabo, ele trabalha pra que filhos odeiem seus pais, pra que pais desistam de seus filhos, e a pessoa pode ter o sucesso, né, a prosperidade, vamos dizer assim, que for em qualquer outra área da vida, mas se a família estiver destruída, a pessoa se sente a mais miserável das pessoas. Exatamente. Então, ah, tô, sei lá, morando numa casa de cinco andares, exemplo, tem o carro do ano, tem o viagem pra fora, cinco vezes por ano, mas se a família tá destruída, não tem nada que substitua isso, né, e aí precisa de remédinho pra acordar, remédinho pra dormir, remédinho pra estabilizar o humor, porque ficou nervoso, porque ficou, pra tudo, né, precisa de algo a mais pra ver se se sente vivo até. Sim. Não adianta ganhar o mundo todo e perder a alma, e essa relação também faz parte de uma identidade. Sim. Do que nós somos, da família, porque a gente chama Deus de pai. Exatamente. Vê como é importante você chamar Deus de pai, e aí, pra muitos isso é um bloqueio até, porque Deus é pai, mas o meu pai, ah, sabe assim, e aí vai ligando os pontos e fala assim, então, Deus é isso, e aí tem um bloqueio até com Deus, porque teve, né. Exatamente, eu ia falar exatamente isso, às vezes, por não entendermos quem é o nosso pai, que está no céu, o nosso Deus, o nosso pai, às vezes a gente fica todo perdido, em relação à família, aí vincula o pai da terra com o pai do céu, e aí faz uma bagunça, e realmente, se bloqueia com Deus, não consegue ter intimidade de filho, e aí a gente vive exatamente como o filho que não saiu de casa. A gente é exatamente o irmão do filho pródigo, a gente está dentro da casa, a gente tem acesso a tudo que está dentro da casa do pai, mas a gente está preocupado com o irmão que voltou e que teve uma festa, sendo que tudo que era do pai é nosso. Demais, hein? Uau, arrepiei. É forte. São os textos que eu mais gosto da Bíblia. Porque, para mim, isso é um exemplo real do que a gente vive. Nós estamos dentro da casa do pai, nós temos acesso a tudo que é do pai, mas a nossa preocupação é a festa do irmão que voltou. E se comparar, nunca vai trazer qualquer conexão com o pai, né? Ficar se comparando e pede o que já está lá, né? Sim, exatamente. É muito sério isso. É muito sério. E quem quiser, antes da gente falar, né, do Canto Pela Paz, que está chegando, falta pouco tempo. Está chegando, é verdade. Olha, talvez quem assistir essa entrevista mais que um mês já vai ter passado. É. Porque 26 dias hoje que a gente está aqui, né? Bom, gente, está chegando o Canto Pela Paz 2022 e vai ser no Parque da Água Branca, pela primeira vez no Parque da Água Branca. Que lindo! Gabi tem ganso pavão, pato, pintinho. Uma vez eu queria levar um de baixo, mas a minha mãe não deixou. Sério? Eu amo. Ele levou para casa. Eu tinha um pintinho que morava na minha casa, é sério. Eu tinha um de estimação. Mas é muito lindo, é lindo. É um parque que é muito assim, gente, é natureza total, total, total. Imagina isso. Que delícia, né? E aí vira esse tempo mesmo de conexão com a família, né? Você leva seu filho, não precisa ficar parado lá curtindo o show apenas. Dá para dar uma volta, disseram até que vai ter, sabe aquele bondinho que fica passeando lá? Que vai ter o bondinho. Então, vai ser um dia mesmo maravilhoso para estar em família, para ser, para os amigos também, com a igreja e para ser feliz, para mudar esse mundo aqui de dentro, né? A gente não consegue mudar o mundo do lado de fora, mas se cada um consegue trabalhar aqui dentro, coisas lindas podem surgir, coisas lindas podem acontecer. Já até cura aconteceu, teve no Canto Pela Paz até em Salvador, a Cassiane estava lá cantando e, de repente, de repente, quando menos se espera, o que é aquilo ali? A gente começou a olhar, aí eu só ouvi a Cassiane, a Cassiane falou, Bianca, Bianca, vem cá, vem cá. Aí ela me chamou, tá vendo? Olha lá. Aí era uma cadeira de rodas sendo levantada, a pessoa foi curada lá no Canto Pela Paz. Então, até a cura mesmo, o Senhor opera maravilhas e não apenas física, mas emocional, cura interior, porque hoje, o que mais a gente está vendo é gente confusa, gente ansiosa, deprimida. E paz é isso, é ter a paz, né? Você ter paz, não existe nada melhor do que ter paz, né? Às vezes é melhor ter paz do que razão. Isso, para mim, é algo... Tudo a ver. Tudo a ver, porque quando você tem paz, você vê as pessoas discutindo, às vezes por besteira e você está... Não, mas isso não me afeta mais. E é isso, nós vamos num momento tão difícil, nesse ano, onde nós estamos num momento aí político, muitas brigas, pessoas brigando por causa de gente, fazendo famílias por causa de partidos políticos. Para mim, isso não é o cúmulo. E a gente levantar essa bandeira da paz, cantando pela paz, pelo amor, porque ele nos traz paz, né? É isso mesmo. Então, dia 24, agora de setembro, no Parque da Água Branca, a partir do meio-dia, entrada franca, um show para você celebrar a paz, para você estar em família, para você levar seus amigos, divulgar na sua igreja e fazer parte mesmo, porque é inesquecível. É muito bom, vale a pena. Muita gente boa vai estar por lá, cantando, adorando o nome do Senhor Jesus. Vai ter uma ilustração também do seu pai, João Ribe, pastor João Ribe. Isso, vai. Sou fã do João Ribe, viu? É, gente, eu frequentei muitos no Paz e Vida. É, Neilton. Eu era do Paz e Vida Worship, né? Pois é. Umas quintas-eiras aí, a gente vai cantar lá, né, Elias? É isso mesmo. Dá oi, Elias. Olá. Oi. 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 Bianca, quem quiser, eu quero conversar com a Bianca, eu quero conhecer mais. Bianca, eu estou precisando mudar de vida, eu reconheço que eu preciso mudar de vida, eu tenho um filho, eu tenho um tio, eu tenho alguém e eu preciso ajudar essa pessoa. Como é que faz para te encontrar? Maravilha. Eu vou pedir para entrar em contato nas redes sociais. Vai estar na descrição também. Boa, isso. Manda num inbox ali do Instagram, eu acho que fica mais fácil até porque a gente recebe muito e-mail, né? Não sei você, mas eu tenho lá alguns e-mails, tipo, por dia, acho que chega a uns 500 e-mails, eu não sei onde que, acho que é banco de dados, sério, é umas coisas de spam, e tal, e aí a gente vai limpando, mas eu já vi coisas passarem batido, de coisas de gente assim, ou querendo, né, fazer coaching comigo, aí, tipo, três meses depois, né, poxa, desculpa, mas só vi hoje porque estava lá no Espanha, enfim, então, o inbox é muito mais fácil de eu poder acompanhar, eu peço que você mande ali no seu inbox uma mensagem, fala, né, de repente viu, assistiu o podcast da Gabi e peguei aqui que estou precisando falar com você, aí eu pego, entro em contato e a gente vai se resolvendo e conversando, mas eu acho que é esse melhor meio, né, porque... Facinho, então, é só entrar lá, Bianca Pagliarim, é a primeira que aparece, só tem ela só. Bianca Pagliarim, isso. Só tem ela, não tem outro, muito fácil de achar, Bianca, que honra, que história, chorei, fiquei emocionada, foi muito profunda, a sua vida é uma referência aí à sua história, de como Deus, ele muda histórias e de que como a nossa força de vontade também, não é só Deus, a nossa força de vontade muda muita coisa. Tem uma frase que também é assim, sobre a força, né, porque na palavra de Deus, na Bíblia, você não vê, embora você veja esforça-te, o esforço, né, de colocar energia numa coisa, mas Deus, ele sempre teve boa vontade com a gente, né, porque aí teve essa frase assim que uma vez eu vi, e que é assim, a força de vontade é como um balão que vai enchendo, enchendo até explodir. Então, a comparação, você pega um peso de um quilo e fica segurando assim, você segura um pouquinho e você fala, de boa, seguro. Segura o dia inteiro pra você ver se isso não fica muito pesado, se isso fica insuportável de você, você vai acabar soltando. Agora, se você, em vez dessa força, ser usada a boa vontade, que é um recurso de Deus, Deus, ele tem boa vontade com a humanidade. Sim. É a boa vontade, ele não precisa ter força de vontade com o ser humano, ele tem uma boa vontade. E boa vontade todo mundo pode ter. Boa vontade com a família, boa vontade com os pais, boa vontade com os filhos. A gente pode usar essa boa vontade, porque é a boa vontade que vai te fazer pensar em, peraí, eu consigo só cinco minutos a mais não ir fazer aquela bobagem lá que eu ia fazer. Eu consigo contar cinco minutos aqui e esperar isso passar. Então, eu consigo só por hoje. É só por hoje. Não preciso nem fazer força pra ficar só por hoje. É só hoje. Então, é só hoje. trabalhar essa redenção que muitas vezes falta e que quando a gente quer impor é uma imposição de vontade muitas vezes que a gente tem tanto quando é pra coisa da droga, mas também quando é pra um relacionamento. É uma imposição, assim. Só que se você tem compaixão, se você aprende a trabalhar esse recurso interno que é a boa vontade, fica mais fácil, fica mais leve, né? Sim, exatamente, exatamente. Então, mais uma vez eu tô muito feliz. Obrigada, eu amei, amei, amei. Pode voltar muitas vezes. Amei, só me chamar. A casa é sua. Muito obrigada mais uma vez. Agradecer aqui, Elias, obrigada pela ajuda de sempre. Elias, o profeta. Agradecer todos os nossos patrocinadores que vão estar também aqui na nossa descrição. Pedaços Mágicos, Nucleon Brasil, Ale Mega, Estúdio Song, Rádio Digital, Música FM, Obrigada. Siga as nossas redes sociais, Gabriela Rodrigues, Bianca. Pagliarim. Pagliarim. E podcast da Gabizinha. Um beijo, até segunda-feira que vem. Fiquem com Deus e tchau, tchau.